Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount Blade 2 Bannerlord. Galera, vamos então começar uma guerra. Já começando muito bem aqui, pagando pra ter mais um clãzinho, por que não, né? E, cara, tá barato, hein? Olha a diferença de ter boas relações com alguém. 99k você consegue pegar um clã. Melidir, clã Fen-Uvain. Bem-vindo, meus amigos, bem-vindo. Ah, deixa eu te perguntar um negócio. Você... Ah, droga, não posso perguntar se isso aqui é um real. Adas! Adas? E aí, tipo, qual é a altura desse moleque? Bom, queria te perguntar uma coisa. Aqui é um real? Bom, pessoal, então vamos lá, então, preparar pra fazer um ataque. O Império foi destruído, parabéns pra ele. Já trouxe aqui a galera pra seguir a gente, certo? E... vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer já um si já de cara. A Rertoguer, a Kess... Cara, o castelo seria... Semi-útil pegar, mas eu acho que é mais interessante a gente começar já catando uma cidade. Hum... Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui daria... Defensores, 60. Eu acho que meus soldados poderiam pegar isso aí com uma certa... Falicidade... Falicidade... Facilidade. Ah, já o Mareceu, não me engano, também tava bem zoado a defesa. Vamos lá, pessoal. Tenho mil soldados. Mil soldados não é pra ficar pegando porcaria, né? A gente vai pegar um negócio mais da hora. Ó, por exemplo, esse exército aqui seria da hora a gente acabar com eles. Ragnar Shieldmaiden acabou de escapar. Aparentemente ela estava presa. Eu nem sabia. Ragnar. Boa sorte aí. Vai lá levantar suas azeras de novo. Ah, já o Mareceu tem 200. Realmente, né? Tem pouco. O Lek. É, tem até uma galera aqui em volta, né? Vamos ver se dá ela de baixo. Se pá, a gente faz a primeira de baixo, né? Que deve estar mais difícil. Em seguida a gente já volta direto pra Jalmares e tenta pegar ela. Ou até pega um castelo lá na frente pra bloquear o movimento. Aí deixa os caras, né? Enchendo o saco lá pra defender. Cara, da hora isso aqui. E... Vamos ver quanto tem aqui. 590. Isso aqui já dá pra... Dá uma treta da hora. Vamos então começar a guerra atacando esse negócio. Aham. É alguém que tem companhia de mercenário? Não, né? Tá, então vamos lá. Missão hostil. Eu quero dar um rage no village. Continue. Pum. Pronto. End Raging. Não quero mais dar rage no village. Certo? Temos aí mais um soldado. Rorang Army tá chegando. Pega esse Pokémon. Ih, rapaz. Bom, deixa ele se matar lá. Fazer o quê? Quem é você? É de outro clã. Dê-se. Bora. BC de The Town. Vamos preparar aí. Cadê o Ariete? Muito importante. Ainda mais com um negócio desse tamanho. E podemos fazer, sei lá, um Onager da zoeira. Vamos lá fazer um Onager da zoeira. Outra coisa. Deixa eu dar uma olhada. Como é que tá o meu personagem mesmo? O personagem estava com 25 de Madison. Tinha visto que Madison tem uns bônus interessantes pro personagem, pro nosso próprio exército. Já tá... Caramba, velho. Stewardship eu acho que é a única skill que upa rápido nesse jogo, velho. Tática também não é ruim. Leadership já tá indo. Ó. Charm já bateu na parede. Infelizmente, a gente teria que gastar ponto ali. De resto, tanto faz como tanto fez, né? Inclusive, o Riding já tá no máximo. Eu acho que eu devia jogar a pé mesmo. Apesar da baleia, né? Da gente jogar a pé. Mas... Pra poder, né? Continuar upando. Acho que eu devia estar jogando a pé mesmo. Enfim. Bom. Vamos dar a pé no mapa. Que aí já vai upando o Neo Atlético. Já vai usar o Riding Horse. Deixa eu só colocar você aqui pra não jogar fora. Né? Senão vai dar baleia. Aqui. Vamos continuar aqui. Bastante gente. Lembrando que eu tenho que, às vezes, né? Fazer isso aqui. Porque senão dá baleia também. Certo. Aí, acima. O bicho tá doido. Sangue no zóio. Beleza. Vai terminar, acho que, na hora certa, hein? Me atacaram? Sério que tem tudo isso aí? Vamos? Yes. Vamos fazer essa batalha maravilhinda aqui, ó. De noite. Sem poder ver porcaria nenhuma. Acho que vai ser divertido. Cara, eles têm 700 soldados. Uau. Tô achando que eu vou precisar chamar mais alguns exércitos aí, hein? Deixa eu ver o que mais tem ali. Eles têm... Cara, é mais, né? Cavalo que tá vindo ali. Aparentemente eles estão avançando, tá vendo? Arroudos! Infant, move! Forma uma guerra! Marrião! Arroudos! Estão movendo! Olhe dessa maneira! Arroudos! Arroudos! Aparentemente os inimigos! Arroudos! Arroudos! Move! Arroudos! 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 Tirando. Cavalos vão tancar os cavalos inimigos. Beleza. Arroudos! Não tem tanto arqueiro assim não, para falar a verdade. Arroudos! Arroudos! Estão movendo! Arroudos! Arroudos! Cavalos podem voltar. Arroudos! Tá, tá vindo a galera. Arroudos! 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 Move! Arroudos! Arroudos! São cavaleiros normais, né? Arroudos! 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 Por enquanto, está de boas, né? Se vocês não quiserem avançar, estamos aí. Lá vai. Arroudos! Cavalos estão movendo! Arroudos! Eita, preula! Por que tinha morrido? Cavalos, volta, hein? Já deu. Tá, tem um cavalo-arqueiro lá, enchendo o saco. E vinte e poucos ali, né? Enquanto isso, a gente ainda está metendo flecha, ó. Cavalos pulando aqui na zoeira. Cavalos pulando aqui na zoeira. Cavalos pulando aqui na zoeira. Hortman! Hortman! Move! Move! Vai indo, cavalo, vai indo! Ali, ó. Raiden, ouça-me! They're moving! Make a win! Forse! Mel! Give them hell! Forceman! Estão vindo? Estão vindo finalmente, hein? Quantos dos zagueiros estão atirando? Opa! É da frente, já está ruim de ver aqui o negócio. Vamos lá. Eles estão vindo agora, finalmente? Vai, Santaria. Já deu. Bora. Opa! Tá câmbios fora. Boa. Tem mais outro... Não, spawnou mais gente, hein? Vamos lá, pessoal. Spawnou segunda leva. Lá. Caraca, velho. Tudo arqueiro. Espera aí. Vai, 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 vai. Vai, vai. Caraca, velho. Tá morrendo muita gente. Caraca. Caraca. Fudeu. Fudeu. Fui pego sozinho. Ah. Tristeira de jogar a pé. Ainda mais no escuro aqui. Escurinho. Olha que treta má... Más zoada. Pãoou mais gente. Nossa, acho que... Nossa, pãoou um monte de gente nossa agora. Então essa primeira... Ó, essa primeira leva aqui tá condenada. A segunda ali que vai vir, eu acho que vai limpar tudo. Tá vendo? Uau. Foi tanta gente que teve duas levas. Que desacostumado que eu tô com esse negócio. Foi os dois K, né? De pessoas, pessoal. Que nessa luta aqui. Ó. Nossa antiga leva já tá morrendo. Chegando a segunda aqui. Agora vai começar a ficar verde lá em cima, né? Assim como ficou vermelho quando chegou a segunda leva. Começou a matar nossos carinhas que estavam perseguindo os inimigos. Ó lá. Aí, churrada. Muito bom. Pena que foi uma batalha noturna, né? Quase. Perdas. Perdi 80. Cara, vocês não fazem ideia de quanto tempo leva pra levantar 80 soldados de novo. Vai dar hora a vida. Suram. Vaza. Todo mundo vaza. Tropas prisioneiros, né? Deixa eu ver se deu pra... É alguma coisa nessa brincadeira. Pior que eu ainda tenho um exército... Eu não sei se tá tão focado assim em ranged, pra falar a verdade. Eu meio que peguei o que dava, mas eu tentei focar bastante em ranged. Turugianos. Spearmans. Archers. Pariag. Enfim. Prisioneiros eu tinha zero, né? Então... Tô tentado pegar tudo. E aí eu venho aqui e começo a tirar, né? Os que... São... Ó, tá vendo? Darkank. Muito legal, mas... Tiro muito alto. Pelo menos no patch atual, né? No futuro parece que eles vão mudar, eu acho. Ou eles vão consertar. Não sei se é um bug que é, mas no momento... Não tá dando pra consertar, né? Consertar não. Contratar esses caras... De tiro muito alto. E... Acho que esse aqui... Esse aqui acho que ainda vai tirar 5. Não tenho certeza. Mas demora pra uma caralha. Deixa eu ver. Tá bom. E... Pegar uns lixos. Beleza. Quanto sobrou nessa brincadeira? 400. Olha só. Acho que eu tenho menos do que tem na guarnição ali. Bom. Pra continuar a zoeira, a gente vai precisar de mais gente, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Uau! Catatilde. Chega aí. Quanto tempo? Dois dias. Esse aqui tá mais de boa. Esse aqui... Bora. Vamos pegar esse negócio aqui. Possível até que eles saiam, pessoal. Pra me atacar agora. Porque a gente perdeu tanta gente. Hum. Aparentemente não. Eles não estão tão confiantes assim. Não, velho. Vem aqui. Larga aquela mundiça. Pronto. Vem mais um exército. Talvez eles estão um pouco mais fortes que nós. Fazer o quê, né? Vamos ter que lutar com esses caras. Porque esses caras... Se tem que se fuder, acabou. 500 e tal. Bora. Bom que a gente enfraquece os exércitos deles, né? Enfraquecendo os exércitos deles, as outras facções vão poder dar um pau neles e... Tirar um pouco desses azulzinhos do mapa. Mas o ruim é que... Olha a barrinha ali em cima, né? E a minha vida também não tá das melhores. Deixa eu ver o que eles têm dessa vez. Pra variar muito a cavalaria. Morrer. Frere o... Um homem. Morre! Morreu muita infantilha na passada. Agora a gente tá com mais... É... Morrer. É. Mais arqueiros dessa vez. Então, muito bom. Vamos lá. Forne. Fazer a formação Sky, que eu não sei se ajuda em alguma coisa, mas... Você é o cavaleiro arqueiro. Então tá, né? O comando é seu. Melte! Fique seus exércitos. Tá, deixa eles aí dando cover nesse Sauro. Atirando onde dá também. Posso nem ideia se tá chegando, mas... Tão tentando aí. Tá sim, cara. Fique seu exércitos. Fique seu exércitos. Fique seu exércitos. Fique seu exércitos. Beleza. Deixa o infantilha lá se matando. Opa. Continuou atirando. Isso mesmo. O infantilha tá lá pra segurar a onda. Só isso. Se eles segurarem e morrem, não tem problema. É a função deles. E a cavalaria tá lá pra segurar a cavalaria, aparentemente. Eles têm muito cavalo. Nem dá pra parar pra pensar, nem flanquear com a nossa cavalaria. Porque... Aí a gente fica muito aberto pras cavalarias deles. Eu acho que eu fiz merda. 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 Sai da frente, por favor. Não empurra não, filho. Tentando mirar aqui um negócio delicado. Agora vai pro inferno, né? Porque eles vão começar a fazer dancinha. Provavelmente. Possivelmente. Talvez. A gente vai ter que voltar depois pra fazer Cid nesse castelo, nessa cidade. Porque foi muita gente defender, velho. Talvez a gente ganhe ainda, mas... Foi muita gente defender. Olha lá. Eles têm bastante arqueiro ainda no chão, tá vendo? Dezoito. Quantos que a gente tem? Não faço nem ideia. Esses cavalos estão atrapalhando. Os arqueiros toda hora têm que parar pra ficar atirando em cavalo, que não consegue nem acertar direito. Mas pelo lado bom. A gente pegou a skill de liderança, que aumenta a moral na defesa. Então, nossos carinhas não estão correndo. Olha que bonito. Eu acho que vamos ganhar. Muito provavelmente por causa da moral. Porque se não tivesse o bônus de moral, muito provavelmente já estava todo mundo correndo aqui. Olha lá. Ganhamos. Já começou a tocar musiquinha. Já sabe que ganhamos, né? Cadê a flecha nesse maluco? Morre, desgraça. Ô, louco. Cheio de flecha na bunda desse cavalo. Olha lá. E ele está de boa. Tem até um javelin ali enfiado. Coitado. Certo. Perdemos quanto? Mais 73 soldados. Mano do céu. E, bom. Vaz nesse saco. Vai lá contratar seus camponeses fedidos. Espero que seus inimigos aí consigam fazer bom uso dessa oportunidade que a gente deu pra vocês. E conquistem muitas e muitas terras. 42 de 140. Olha só como a gente está bem. Certo, certo. Droga. Fiz o carinha errado. Tem alguém incrutável. Tem um estrujiano aqui. Tem um carinha desse. Olha. É, bom. Tanto faz, né? Falar a verdade se eles vão fugir ou não. Então deixa assim. Eu não estou muito, né? Ah, eu quero esse ou aquele prisioneiro. Não, pega tudo aí. Ah, se fugir. Tanto faz quem fugiu. Só que se a gente ficar aqui agora com 70 soldados a milícia muito provavelmente vai sair e vai matar todo mundo. Então vamos não fazer isso se possível. Vamos deixar também recuperar aqui a galera. Está vendo? 70. 80. 80. Está subindo, está subindo. Será que eu posso passar aqui e ver se alguém recruta alguma coisa? Não, né? Alguém tem Companhia of Trouble? Missãozinha da hora? Não, né? Certo. Bom. Vocês, cara. Vocês já foram mercenários e já me ajudaram, né? No passado. Deixa eu ver. Tem 300. Está vindo mais 70, mais 200. A Catilde está vindo aí faz tempo. Com 500 daria para pegar pelo menos essa Jaumares aqui, ó. Vamos lá. E aí, Ligin? Talvez. Muito talvez. 200 e pouco. Já daria mesmo. Vamos lá. Fazer aqui BC de The Town. E... Já sabe, né? Arietinho. Muito provavelmente vai vir outro grande exército, mas até lá a gente já está recuperando. Olha o Catarildo chegando. Boa. Porta aqui, desgraça. Deixa essa porcaria aí. Precisamos de vocês. Por favor. Por favor. Antes que chegue mais um exército. Bom, a gente vai ter que atacar sem ela. Menos que ela apareça no horizonte agora. Apareceu não, né? Beleza. Vamos lá, então. Oh, sumiu a neve. Winter. Hum. Bom. Vamos lá, pessoal. Dessa vez... Vamos ter que lutar sem a Catar a Leude. Infelizmente. Fazer o que é. Depois eu acho que vou soltar esse bando de Lorde aí para eles irem também recrutar as tropas deles, porque o barato vai ser louco. Hum... Deploy. Go. Posso até usar isso aqui de cover. Claro. Tentar evitar de levar uma flecha na jaca. Pronto. Corre, 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 corre. Espera, espera eu. Espera eu, seus morditos. Ó, daqui de cima está um bom ângulo, para falar a verdade, viu? Mas está longe para caramba. Pronto. 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 Bom, que eu acho que nessa distância eles nem tentam me acertar, né? Tem gente mais perto. Aí eu consigo... Olha que legal. Se eu conseguir acertar os tiros, eu até vai. Só que eu acho que a flecha não sai com tanta força aqui, Dan. Mas... É dano o suficiente. Eita! Preula! Tentaram me assassinar. Pronto. Pronto. Galera, está subindo. Vamos lá chegar um pouco mais perto, ver se a gente... Torcer para não morrer com um tiro na jaca. Ver se dá para ajudar aqueles carinhas aí, ao bugado. Olha o bugadão lá, matando a galera. Isso aí não devia ser permitido. Pronto. Estão subindo. Ariete, estou ouvindo aqui. Pó! Lá na porta. Beleza. O que é aquilo que caiu ali, velho? Era pedaço da... Sei lá, eu não sei o que foi aquilo, mas caiu alguma coisa ali. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa lá dentro. Cuidado com aquela pedra, eu já levei uma na cabeça, não estou muito a fim de repetir a experiência, mas... Pode dizer que eu ajudei? Cadê o cara da pedra? Já consigo dar uma snipada nele? Não, né? Hum, vamos ver uma coisa. Será que tá pegando ali? É, acho que não vai, não. Lá vai, ó. Tem que se tirar o cabeçote da frente, dá. Maldito. Baixa o escudo. Bora. Vamos lá, matando kills a mais, só pra quebrar a moral deles. Acabou. Bom, deu pra tomar de boas, pessoal. Deu pra gente vencer de boas. Não foi uma expedição inútil, né? A gente destruiu um grande exército inimigo, né? Uns 700 e pouco. Um segundo exército médio. E... Entomamos uma cidade com perdas mínimas dessa vez. Dá bastante renome também. E deu pra tentar formar um pouco ali de relações. Um pouco de, talvez, um dia deixar de ser desonrado. Ou pelo menos virar, né, piedoso. Quem sabe, né? Ah, com o Zeitfoot, mano. Tanto faz, mano. Chega aí. Ó, o que cair na rede é peixe. Estamos pegando todo mundo no exército, porque... Aqui a escassez vai ser bruta. Tudo certo? Peguei essa galera. Pronto. Cidadezinha nossa. É, o Klovig não gostou muito, mas ninguém liga. Podemos aí tentar entrar de novo. Certo? Prisioneiros, prisioneiros. Ninguém colocou mais nenhum soldado. Olha que pilantras. Certo. Dá pra dar uma galerinha, mas... É. Bem, bem pouco. The Butcher. Rapaz! Já começou a aparecer os personagens novos ou não? Heróis. Saiu num patch, pessoal. Vários backgrounds novos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Healer, Bloodjax, Bluebar, Caron High, Acursed, Butcher, Butcher, Fisher, Knowing, Black, Break, School, Frostbird, Healer, Shouldmaid, Red, Sheewolf. Ainda tem uns caras novos aí. Healer, Healer, Healer. Humberto of the Brotherhood. Brotherhood. Bom, posso até ir atrás desses caras. Hauke. Não sei o que é. O que é a Sheewolf? A Lobisoma? Lobismunhé? É, aparentemente danada, né? Bom, apareceram os backgrounds novos, pessoal. Pode ser que tenha personagens interessantes. Tem a Spice Trader dessa vez. Wronged, Below Bark, Should Maiden, Long Night. Nossa, quantos personagens. Acursed. Smith. Ó, Smith. Olha, que da hora. Tem um Wanderer que pode craftar coisas por mim. Que da hora. Meet Wronged, Long Night. Eu quero Spice Trader, tem não? Putz, não veio. Spice Trader tem... Tem habilidade de comércio, pessoal. A gente pegou uma na live. Que pena que não apareceu. Bom, enfim. Vários personagens novos aí. Com o tempo, provavelmente, vai começar a sair cada vez mais. E, bom. Pelo jeito, pessoal. A gente vai ter que recuperar aí bastante tropa. Né? A Cataleza já ainda tá andando por aí. Em Narnia. Sabe-se lá pra onde ela foi. Eu tenho ainda 300 aqui. A gente pode até tentar forçar a barra e tentar usar isso aqui pra alguma coisa. Nem que seja pra, sei lá, atacar esse bichinho ali. Hum... Ali tá pego. Ali também. Tinha um castelo aqui perto. Monika. É aquele lá que, se não me engano, não tinha quase nada de defesa. A gente pode ir pra lá, sim. Certo? Vamos pegar também esses lords mais fracos. Dismiss. Dismiss. Pra eles irem lá buscar alguns soldados. Sobrou quantos? 500, né? 500 e tá subindo um pouco. Tá, vai lá. Dismiss. Boa sorte a vocês. Se quiserem tentar lutar aí com aquele maluco, boa sorte. Critical Decision. Jaumaris. Certo. Todo mundo tá votando nesse Melidir. Que é o cara novo. Tá. Melidir, cuida aí de Jaumaris. Boa sorte. Espero que você tenha condições de defender essa cidade. E a gente vai tentar pegar esse castelo aqui. Eu acho que não tem ninguém. Cidre de Healer foi capturada. E eu espero que o Melidir não... Puts. Espero que o Jaumaris aguente também o tranco, viu? Porque tem defesa nenhuma na área. Aqui os... Tem mais 78 aqui, ó. Cidre de Healer fugiu. Quer dizer, então, que dá pra colocar ela de novo. Capturado... Eica. Mesmo personagens são muito bons em duas coisas, né? Ser capturado e lembrar que foram capturados. Vamos terminar esse Cidre aqui, pessoal. Porque eu acho que vai ser rapidinho. Nem precisa fazer o Ariete. Então, o Auto Resolve já resolve de verdade. Olha lá. Oito perdas. Dez. Quatorze. Acho que não teria perdido menos no combate. O Zait. Militia, militia. Tá. Esse aqui dá pra usar. Esse aqui dá pra usar. Pegar uns batata heróis. Quantos que eu tenho de soldado agora? 80 e... Nossa, velho. Tem que pegar 150 agora. Mano do céu. É. Vai ser divertido. Só que não. Só que não mesmo. Bom, galera. Vou dar uma recrutada aqui de novo numa galera. A gente vai ver o que vai ser feito. Talvez procurar algum exército com muitos prisioneiros, né? Seja The Way. Ficar andando com exército pequeno às vezes é bom porque eu consigo alcançar os inimigos, né? Mas... Enfim. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente continua a nossa guerra. Muito provavelmente a gente vai conseguir dar uma quebrada aqui nas pernas, né? Dos nossos inimigos nômades. Porque... Cara, estamos pegando bastante coisa. Estamos pegando bastante coisa. Agora nós estamos começando a tomar o lugar dele aqui, né? No top do mundo. O pessoal do deserto ainda está de boas. Aqueles caras ali a gente bateu neles já estão de boas, né? Já estamos reforçando as guarnições. Vou ficar também de guarda. Porque tem muita coisa aqui perto. Deixa eu ver. Desbanda. Boa sorte. Tem muita coisa aqui. Ih, Jamara se pegou de volta. Puts, cara. Perdi relação, certeza. Com um cara que era dono da porcaria da cidade. E-lá-iá. E-lá-iá. Meu filho, deixa eu dar uma olhada. Meliger. Menos 24 porque você perdeu a cidade, né? É um maldito. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. E por enquanto é só. Valeu e falou. OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU